Rodrigo Alastaxa, 35 anos e neste momento deputado à Assembleia da República pelo Partido Chega, eleito pelo Distrito de Braga. Antes de ser deputado, fui assessor do Grupo Parlamentar do Partido Chega desde 2019 na Assembleia da República e tive também a honra de ser presidente do Conselho de Justiça Nacional do mesmo partido. Decidi juntar-me ao Chega porque entendi, no momento da sua criação, que era o partido que fazia falta a Portugal. Era o partido que prometia romper com o bipartidarismo no nosso país e assim foi, como agora, muito recentemente, nas eleições passadas, aconteceu. O Chega é a esperança do nosso povo e por isso me juntei a ele. Três valores de que não abdico na minha vida são a lealdade, o respeito e, em política, sobretudo, mas em tudo também, a resiliência. A lealdade é o ponto fundamental da nossa vida. Sem sermos leais connosco próprios e com os outros, nunca seremos ninguém. O respeito também tem que ver com isso. O respeito por nós, o respeito pelo nosso país, por quem nos dá a oportunidade de exercer esta tão bela atividade e nunca esquecermos que estamos de passagem. Um dia todos iremos e as instituições ficam. Por fim, falei na resiliência, porque em política só se sobrevive com resiliência, no bom sentido do termo sobrevivência. E, portanto, nem sempre é possível articular na totalidade estas três valências, mas é para isso que luto todos os dias, é para isso que trabalho todos os dias e, humildades à parte, acho que tenho conseguido. Pediram-me para revelar uma curiosidade sobre mim que ninguém saiba. Bem, se eu a revelasse, todos ficariam a saber e deixava de ser curioso. Portanto, quem quiser vai ter que descobrir.